Vira pra pessoa mais bonita que tá do teu lado, diga assim, sabe quem chegou aqui? O homem das mãos furadas Será quem tá sentindo ele? Glória a Deus! O homem das mãos furadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Mas o homem das mãos furadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Olha 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 ele aí Sinta ele aí Ele não tem as maravilhas Faz milagre acontecer Caminhou por sobre as águas Porque ele tem poder Ele abriu o mar vermelho O homem das mãos furadas É Jesus O homem das mãos furadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Não apareceu até que vem Não apareceu as maravilhas Não apareceu que vem as maravilhas que ele vai O homem das mãos furadas Está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Mas o homem das mãos curadas Sinta ele aí, sinta ele aí Olha ele aí, olha ele aí Pediu pra parar, parou Se tiver crente tem barulho, deixa eu ouvir Escute uma coisa O cego antes dele encontrar Jesus Olha como é que ele vivia O cego de Jericó, ele andava assim O cego prepara pra dar uma rachada de glória Mas quando ele encontrou Jesus Ele saiu sim, ele saiu sim Dá uma rachada aí, crente Ele saiu sim, ele saiu sim Eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo Dá uma glória pra Jesus Oh, glória a Deus Escute O paralítico andava assim Andava assim O paralítico andava assim Prepara pra dar uma rajada Mas quando ele encontrou Jesus Ele saiu sim, ele saiu sim É, glória a Deus Ele saiu sim Eu tô andando, eu tô andando, eu tô Eu tô andando, eu tô andando, eu tô Eu tô andando, eu tô andando, eu tô Eu tô andando, eu tô andando Se tiver credimento em cortar o tem barulho Deixa eu ouvir Oh, glória a Deus Bem baixinho Meu seu foneiro, Deus Nunca tocou no mundo Nunca vai tocar no mundo O que ele tem não é dele E vem dele Escute Se ele tocasse no mundo Coisa que nunca vai acontecer Ele ia tocar assim Sem unção, sem graça Mas ele é separado Olha a diferença Mas ele é salvo e ele toca assim Eita, Raimundi Se for poder abençoar Aplauda o Rei Jesus Quero chamar aqui Um dos melhores baixistas desse Brasil Marquinhos Marquinhos Ele sim já tocou no mundo Aí Jesus deu versos novas Colocou ele nesse projeto Ele tá batando no Brasil E ganhando mundo Mas quando ele tocava no mundo Ele tocava assim Olha a diferença Mas ele é salvo e ele toca assim Aplauda o Rei Jesus Aplauda o Rei Jesus Xandinho Nasceu no Evangelho Filho de pastor Mas se ele tocasse no mundo Eu tinha certeza que ele ia tocar assim Vamos fazer um blues pra ele? Mas ele é salvo e ele toca assim Mas ele é salvo e ele toca assim Não tem nada ensaiado aqui Ó Nosso batera é Samu E os dois tecladistas Silas e Felipe Se eles tocassem no mundo Absoluta certeza que eles iam tocar assim Os três, ó Aí o Renilce ia entrar e o Renilce ia tocar também desse jeito Ó Meu Deus Ó Agora olha a diferença Mas ele é salvo e ele toca Mas ele é salvo e ele toca É Eu Escute uma coisa Você que chegou aqui Triste e desanimado Sabe como é que você vai sair daqui? Você que chegou aqui Triste Você que chegou aqui Chegou assim, chegou assim Mas quando você saindo aqui Vai saindo sim, vai saindo sim Vai saindo sim, vai saindo sim Vai saindo sim, vai saindo sim Com vitória, com vitória, vitória, vitória Aplauda o rei Jesus! Aplauda o rei Jesus! Aplauda. 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 Aplauda.